Maringá é uma cidade bem planejada que proporciona boas pedaladas. Lá no fundo tem uma bicicleta branca pendurada numa árvore. A senhora sabe o que é aquilo ou não? Não. O senhor perguntou pra mim se ela foi colocada há quanto? Hoje. Não, já faz dois meses, um mês e meio. Eu acho que ela pode ser sorteada, quem sabe se não soarra. Não sei. Na verdade, um homem foi morto ali, atropelado. E aí ele foi atropelado e ele estava de bicicleta, então foi colocada ali. O número crescente de bicicletas pode ser um desafio. Modelos antigos, modernos e exóticos, até com três rodas estão por aí. Em Maringá, você começou a ver essas bicicletas brancas penduradas em árvores. Elas têm um sentido especial. Quer ver só? Por que dessa bicicleta branca nessa árvore? Infelizmente, o mês passado, ocorreu um atropelamento nesse nosso cruzamento aqui. E nós tentamos até socorrer, chamamos o SEAT e tudo, mas infelizmente o ciclista veio a falecer. E o atropelador? E o atropelador, infelizmente, fugiu. E nós, como nós ficamos muito preocupados com ele, então nós não conseguimos nem pegar a placa da moto, né? E por isso que está aí essa bicicleta aí, significando então a morte dessa pessoa, né? Um senhor de idade, que estava indo para o trabalho, né? E o descaso é muito grande das pessoas que causam um acidente. Ricardo é gerente de uma loja do ramo e afirma que a Magrela ainda é bem procurada. Muito crescente o número de bicicletas para o transporte em si, né? Para o trabalho, ela é rápida, né? É econômica e também traz saúde para o usuário, né? Crianças, jovens, adultos, todos usam e tem crescido cada vez mais o número de pessoas que utilizam a bicicleta. Lembra daquela bike branca pendurada numa árvore? Isso é um alerta para que as pessoas que estão usando bicicleta tenham mais cuidado a usarem. E também para os que estão usando automóveis, motocicletas, tenham cuidado ao ver um ciclista trafegando, seja pela ciclovia ou até mesmo pelas ruas da cidade. Acompanhe as manobras desses ciclistas e pense, quem na verdade precisa de alerta? Os motoristas ou os ciclistas? Eles abusam também o ciclista, né? Existem equipamentos de segurança que ajudam o ciclista a se proteger melhor. Equipamentos de sinalização, que isso é importantíssimo, tanto na parte dianteira quanto na parte traseira da bicicleta. Equipamentos de segurança, como capacetes e até as próprias roupas mais coloridas, para que os automóveis, para que os motociclistas estejam notando ciclistas já à distância e possa reduzir o número de acidentes. Se depender desses, muitas ainda vêm por aí. E aí, sua pressa vale uma vida? Tchau, tchau.